E aí Põe aqui! Põe aqui! Oh oh! Do outro lado, Ciri! Que bom! Vai, Ciri! Põe aqui! Põe aqui! Põe aqui! Que bom! Que bom! Oh oh! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Põe aqui! Não, é esse, Ciri! Aqui, ó! Não, não! Não, 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 não! Põe aqui! No! Aaaaah! É isso aí, Ciri! É isso aí! Uh oh! Uh oh! Uh oh! Põe aqui! Põe aqui! Põe aqui! Põe aqui! Tchau, tchau.